Mãe, Só Tem Duas é uma série com a Maria Joaquina original de Carrossel que se tornou a sétima mais vista no mundo e a primeira na América Latina na Netflix. Depois de descobrirem que seus bebês foram trocados na maternidade, duas mulheres acham uma saída inusitada, formar uma família. Bobagem previsível que carrega todos os clichês de todas as histórias de bebês que foram trocados na maternidade sem nenhuma novidade. É tipo uma novela da Sete do SBT. Mariana é uma estudante pobre que engravidou de um relacionamento difícil e Ana é aquela mulher executiva cheia de frescuras que coloca seu trabalho em primeiro lugar. Aí as duas se cruzam no hospital, se odeiam logo de cara, tem os bebês trocados e depois precisam lidar com as suas diferenças e aprontam altas confusões. Vai ter um público que vai achar a série perfeita pra assistir e desligar o cérebro e é mais ou menos isso mesmo, já que a última coisa que temos aqui é um desafio que faça alguém pensar. Mas você quer ver uma bobagem divertida e inteligente sobre relacionamentos e bebês? Tenta assistir Jane a Virgem. Você vai ganhar muito mais. Gosta de série mexicana? Gosta de novela mexicana? Então deixa uma indicação de uma boa novela ou série mexicana pra eu assistir. não que eu vá assistir, mas pelo menos você ajuda quem gosta. Deixa o seu comentário e se inscreve no canal.